Vem, volta de três, bora fazer um voo no turno agora, já no final de tarde, decolando porta-aviões e retornando, ok? Vamos ser lançados agora pela catuputa do porta-aviões, vamos lá, fomos lançados, acelerando, vai lá que imagem linda, ao pó do sal, Então, vamos manobrar, em velocidade supertônica, no KSF-18, ok, sobrevoando, vamos passar o seu porta-aviões, que vamos pousar, Vai lá o porta-aviões, vem, rapaziada, o porta-aviões, vamos fazer outra manobra, sobre o porta-aviões, Vamos, duas montanhas, ali, manovrando, diminuiu pouca velocidade, vai lá o porta-aviões, que vamos já pousar, rapaziada. Aí, pronto, ali o porta-aviões, vamos passar sobre ele, ok? Esse vamos já pousar, vamos passar aqui a volta sobre a montanha, retornar à base marítima, No F-DESAIM, vamos lá, preparando, para pouso, levantar a trilha de aterrissagem, Marchar a trilha de aterrissagem, freando o ar, diminuindo a velocidade, olha lá a nossa pista, Vamos pousar, na frente, vamos pousar, aí, galera, que belo pouso fazeremos, vamos fazer agora, no porta-aviões, biologia. Aí.